Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Isso aí galera, é o seguinte, a gente veio participar do evento de túnel aqui na Suíça. A gente tá no evento de túnel aqui em Falkettville, na Suíça, em Zürich. A gente saiu de Berna e veio pra um evento de túnel aqui em Zürich. E galera, é o seguinte, pô, tá um pouco escuro aí, tá entendendo? Mas só tem máquina punk, galera, eu vou ver se vai dar pra poder dar uma gravada aí, beleza? Mas só tem máquina punk aqui. Eu vou ver se dá pra poder filmar alguma coisa pra vocês aí. E fica com nós, já lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like aí, beleza? Que o vídeo tá só começando, acompanha nós aí galera, beleza? Fui. Aí galera. Olha aí galera, aqui tem um japonêsinho aqui, o Subaru WRX STI. Esse aqui são os modelos mais antigos. Esse aqui é o modelo mais novo. STI WRX, ó. Esse japonêsinho marcando presença aí nos eventos aí. Olha aí. Vou dar um Lexusinho aqui, galera. Olha aí galera, esse minicoupe aqui. Olha a cor desse minicoupe. Esse minicoupezinho tá show, viu galera. Se liga aí. Um americano marcando presença aí, galera. Olha aí galera, um Dodge aqui. Um RT aqui. Um RT aqui. Aí galera. Pega essa criança aqui. Aí galera. Não tá aparecendo não. Olha aí galera, esse aqui é um foco RS aqui. A pintura dele tá totalmente customizada e tá por isso que tá muito escuro. A pintura dele tá muito escuro. Um dos dois em back. Minuto, ó. Aí galera. Outro GTR aqui. Aí. Aí. Nossa, olha aí galera, que máquina aí Marcando presença Os GTR e Skyline, galera Olha aí, Skyline, GTR Máquina, viu galera Olha aí galera do Drift 350Z na área aí R35 aqui Sangue é terra, R35 Olha aí, Mikaelzinho Mikaelzinho Mikael Mikael Faz avagar Isso, agora fica lá perto Fica, fica lá perto Fica Isso, agora olha pra cá Olha pra cá Aí Aí Ficou massa Mais carros que é um Ford É um BMW É não, é um Ford Fordzão Nossa, que punk Nossa, tá lindo ele Olha que lindo que tá Bem baixinho E é antigo Uau O painel dele é todo antigão, amor É? Que pena que tá de noite Viu galera, vai desculpando aí Viu, porque tá de noite Aí galera, a interna do bicho aí O painel aí Aí galera Outro Nissan aqui M3 aqui Galera, sério mesmo Vai desculpando aí Mas é porque tá de noite o evento Viu galera Mas tá dando pra poder gravar alguma coisa pra vocês aí Beleza? Golfezinho aqui Não sei se é CGTI ou se é UR Nossa, tá lindo esse aqui também Viu Aí galera Pega essa V8 Biturbo aqui Olha as Olha as rodas da criança Galera V8 Biturbo Nossa, essas rodas tá punk Viu Nossa galera Olha essa aqui Galera Nossa Nossa Tá linda, viu galera Essa E43 aqui, viu AMG Tá muito punk Véi Nossa Que máquina, cara Aí galera Aí galera As BMzinha Antiga Aqui tem uma Olha essa vermelhinha aqui galera Olha as rodinhas da vermelhinha Que linda Nossa, o evento tá muito show Viu galera Tem um do lado do lado da outro aqui Olha aí galera Mais um 350Z aqui Isso aqui pra drift é bom pra caramba Viu Esse tá bonitinho, viu Baixinho Olha aí Olha isso aqui Olha isso aqui galera Dessa MGQV8 Biturbo aqui. O vento tá show, viu, galera? Só o carrão, viu? Nossa, essa vermelha aqui, galera. Hã? Essa vermelha tá linda, né? É um vinho. Olha a frente... Olha a frente dela que linda. Olha as rodas. Nossa. A frente dessa bicha. Nossa, cara. A frente dela tá pra mim, querido. Né? É. Aí, aí. Ilumina aí. Beleza. Olha aí, galera. É o evoluxozinho aqui, Mitsubishi. Pega aí, galera. O capô do R-35. O cara abriu. A barra ali esquerda, Skyline ali, galera, ó. Nossa, esse aqui tá totalmente fuçado, viu? Olha aí, galera. Nossa senhora, totalmente. Fala, galera. Voltei. Galera, é o seguinte. A gente decidiu passar no McDonald's pra poder aqui comer aquele McDonald's. Fava todo mundo na broca. Saiu do evento, foi no McDonald's. A gente saiu do McDonald's agora. E a gente decidiu ir pra casa. Já tá tarde, entendeu? Já são quase meia-noite. O evento ainda ficou rolando ainda, mas muitos carros já saíram fora. Já foram pra casa. Né? Porque também tá muito escuro também, galera. E não tava dando pra filmar muita coisa. Porque o lugar que tava os carros mais massa, mais punk, tava muito escuro. Tava sem iluminação nenhuma. Hã? Tava sem iluminação nenhuma. Tava sem iluminação, entendeu? Não tinha iluminação nenhuma. Os carros tavam num lugar muito escuro. Entendeu? Então não tava dando pra poder filmar. Pra poder fazer uma filmagem legal, não. Então, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi um vídeo assim, um pouco rápido, tá entendendo? Mas deu pra poder filmar alguns carros. O nível dos carros daqui, tá entendendo? Tinha muito carro maneiro. Encontrei um R34 muito insano, muito punk. Tava com o motor totalmente modificado. Tava com... Deveria estar com no mínimo, no mínimo uns 800 cavalos aquele motor. Tava totalmente modificado. É um carro que tava em destaque no evento. É um carro que tava em destaque no evento. Munissão Skyline R34. E... Eu filmei, deu pra filmar ele. Tinha um Supra lá também. Um Supra preto. Mas não deu pra filmar esse Supra. E... É isso aí, galera. É isso aí. É... Acontece essas coisas. Porque o local que a gente tava lá é um local de estacionamento, de um local que eles usam durante o dia, tá entendendo? Que tem várias coisas. Várias lojas. Várias lojas, entendeu? Várias lojas, várias coisas. Então, eles usam o estacionamento pros clientes. Então, eles fizeram a noite justamente por isso. Pra poder... Pegar o local que tava vazio, né? Porque durante o dia não tinha como. Porque ainda tava sendo usado o local. Entendeu? É claro que se fosse durante o dia seria mais massa. Seria mais legal. Mas... Mesmo assim, valeu. Tá entendendo? Sair de Berna. Sair de Berna. Uma hora de viagem, galera. Só pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero, galera, que não tenha sido o último encontro. Tá entendendo? Porque o inverno tá chegando. O frio tá começando a chegar na Suíça. A temperatura tá começando a baixar. E... Quando isso acontece... É muito difícil ter evento. Beleza? A gente vai dar continuidade nos vlogs. E... E se aparecer outro evento aí... Eu tô conectado aí... Nas redes sociais. No Facebook, Instagram e tudo. Se aparecer outro evento... A gente vai tá indo. Vai tá correndo atrás. Pra poder participar e fazer outro vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficou todo mundo com Deus. Todo mundo na paz. Bom final de semana pra todo mundo. E... Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.